Comprei dois gloss de banana e o outro de morango, que seria o beijo da Balafine, para apresentar para vocês no canal e contar qual foi a minha experiência. Esse aqui é o de banana, é da marca Carmed, uma parceria da Balafine com a empresa. Ele vem nessa embalagem com 10 gramas e ele é fácil de aplicar. Na embalagem diz que tem manteiga de cacau e diz que dá muita hidratação e tem o efeito gloss. De verdade ele é assim, ele é transparente esse de banana. O cheiro e o sabor se assemelham bastante à bala, viu gente? É bem parecido. E na edição de morango, que é a bala beijo, ele também, só que ele é da mesma forma. Tem o sabor igualzinho praticamente da bala e ele é rosinha. Só que uma dica, viu gente? Não coma algo salgado com o gloss na boca, porque se você for experimentar, ele vai dar o sabor, vai ficar um pouquinho na comida. Mas os dois são muito bons, trata realmente bastante. Eu gostei. E você, já experimentou? Conte nos comentários, curta, compartilhe e nos siga para que o canal cresça e traga mais novidades para vocês. Até!